eu vou postar no youtube o fredfezbe pizza family pizzeria look for security graduate look meu deus meu deus eu tô me tremendo eu tô me tremendo ó pode entender viu eu não vou traduz isso não que eu nem sei traduzir também Eu vou ficar falando por cima, porque ninguém se importa E o que eu vou ficar falando O que eu vou ficar falando Ai que meu Deus, traduz aí, eu não Pessoa desaparecida, falou Olha os três bichos aqui Blá 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 Não tem nada para se preocupar Não tô entendendo nada Mano, tá ligando no meio da um bicho Vai gastar energia Foda-se, é a primeira noite, não vai acontecer nada Ai, eu adoro ele Pô, toma isso aqui, ó Uma boa Mano, meu mouse vai ficar saindo daqui Caralho 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 Olha, não tá funcionando, mano Que que é isso? Ué, cadê? Ué, cadê? Não dá Tá longe, né, porra Tem que ser Por que que é que daí lá não? Isso aqui é um pôster, né? Por que que tem um negócio aqui? É comigo que tá com Deus Deus, quase fui pro inferno com um D minúsculo Beleza Beleza Boa noite Tá, eu não entendi nada que ele falou, eu não sei Mas tem aqui os três vestidos E obviamente é um animatronic de mão vado Animatronic Olha o Fred, a Chica e a Bonnie Peralhar o salsicha Esse aqui é o... É o menino lá do Simpsons, né? Muito foda, mano Ué, ele saiu? Ué, na primeira... Meu Deus Na primeira noite? Não acontece nada na primeira noite Meu Deus Mano, eu não vou ligar essas luzes não 65% já Meu Deus Dois da manhã Dois da manhã Dão, dão, dão Pô, tá pipocando o meu negócio, mano Ué Mano, acabou pra mim Sumiu dois? Ué Ele tá ali É, tá bem, né? Vai no caralho Cadê o outro? A Chica Tá lá ainda Tá lá ainda Tá lá ainda Tá ali ainda Tá, eu vou deixar ali Porque tem um menino aqui Eu posso ligar ali a luz Ou não? Cadê o outro? O Fred tá ali Meu Deus, que tensão Meu Deus Meu Deus Eu tô tremendo Tô tremendo Tem que acalmar os meus Tem que acalmar os meus Liga a luz Se eles sumirem, Mimi Pô, eles vão parar no mesmo lugar Há quarenta minutos já Tá quarenta por cento ainda Quatro da manhã, mano Tá de boa Se moveu Se moveu Ué, tá lá ainda Agora saiu Ixi Ela saiu Isso é muito legal Ai meu Deus Saiu ali? Saiu ali Que susto, porra Nossa, doeu até a minha cabeça, mano Juro pra tudo Fudeu, né Ou não Qual de barulho é esse? Mano, em plena as cinco da manhã Ixi 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 Tô mexendo nas minhas câmeras Ela tá ali O Fred tá ali ainda O Fred Ele não tava ali não No caminhão da porta Paralho, eu morri na primeira noite Como eu morri na primeira noite? Mano, é muito mais legal ver pessoas jogando isso Ah, agora ele tá ali, ó É muito mais legal ver o pessoal jogando do que jogar isso aqui, mano É muito chato Ai tem que fazer conteúdo ainda, nossa senhora, velho Tem que fazer conteúdo Sumiu, né? Olha ele aí O cara vai ver ali da direita, né? Da esquerda E a Chica? E a Chica? Dom, dom, dom é o caralho Sai! Eu vi um olho ali? Ai, caralho Que susto Eu tirei o... Câmera Foi sem querer, mano Eu juro pra você Ela tá ali Saiu? Arrasei! Arrasei demais! Ai, caralho 5 da manhã O Fred tá aqui? Eita Fred 36% Mano Ela tá fazendo barulho na cozinha Olha ele aqui de novo, mano Eu vou fechar isso aqui, foda-se 30% Só falta a Chica A Chica Olha ele tá olhando pra mim Ele tava olhando pra mim Ela tá ali ainda Pode ser, né? Obrigada! Nossa, que felicidade! Eu tô tão feliz! Ai! Segunda noite, vamos lá, hein? Vamos lá! Tchau! 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 Eu não falo muito tempo essa vez, já que o Freddy e os seus amigos tendem a se tornar mais ativos quando a gente se progressa. Pode ser uma ideia de olhar as câmeras enquanto eu falo, só para garantir que todos estão no seu lugar. Interessante, o Freddy não se torna muito bem. Eu ouvi que ele se torna mais ativo na escuridão, então... Eu acho que isso é mais uma razão de não correr sem poder, certo? Eu também quero enfatizar a importância de usar as luzes de porta. Há lugares escondidos na sua câmera de vista, e esses lugares escondidos tem que estar lá fora da sua porta. Então, se você não encontrar algo, ou alguém, nas suas câmeras, tenha certeza de que chegue a luz de porta. Você pode ter apenas alguns segundos para reagir. Não é que você esteja em qualquer perigo, claro. Eu não implico isso. Não é que eu tenha feito isso a noite passada, né? Chegar as portas, etc. Ah, eu estou falando doce da Red Fox. Eu acho que você não gosta de estar assistindo. Eu acho que você não gosta de estar assistindo. Eu não sei. Mas, enfim, eu tenho certeza que você está tudo em controlado. Eu falo em breve. Humm... 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 Será que eu vou conseguir zerar esse aqui hoje ainda? Será que vou? Será se vou? Tá ali. Ele está ali. O coelho. Ai, velho. Eu adoro ele mesmo. Eu adoro ele muito. Adoro com todo o meu coração. Nossa senhora, ó. As ondas ali cerebrais. E a Chica saiu também. Tá aqui? Tá lá no B ainda. No B. Tá ali ainda. Olha a sombrinha dele ali, ó. Desgraçado. Voltou? Que susto, velho. Nossa, ficou muito alto. Mano, cadê a porra da Chica, velho? Meu Deus. Cadê a Chica? Que susto, velho. Tá ali. Que susto. Nossa, pai. Deus. Que susto. Vamos lá. Mano, eu tô muito concentrada, velho. A Chica não vai sair de lá nunca mais, né? Só porque eu disse, vagabunda. Três da manhã, 40%. Mano, não era pra estar acontecendo isso. Desgraçado, ô desgraçada. Nossa, que suja. Achei que ela tinha sumido. Levanta. Mano, não tô sabendo economizar a energia disso aqui, velho. 33%. Ai, que medo. Tá ali? Não. Sai daí! Sai daí, por favor. Você tá gastando minha energia. Sai daí, por favor. Mano, 20%. 5 minutos. 5 minutos. Mano, ela não vai sair dali. Meu Deus, ela não vai sair dali nunca, velho. Bonnie, caralho. Bonnie. Olha, ela não sai dali. Meu Deus, fudeu, velho. 15%. Sai daqui. Eu não quero abrir minha porta. Meu Deus, agora é outro que não sai também, mano. Vai dar? Não vai. Não vai. Não vai. Vai, por favor, mano. 5 horas. Ai, caralho. Nossa, meu peito. Meu peito. Ai, ai. Vamos lá. Terceira noite. Que horas? Será que agora é foxy coisa, velho? Tô vontade de pipi. Sem morte, sem corte, será? Será que eu vou conseguir ver esse outro? Não sei. Que o outro foi vacilo. O outro foi vacilo. Já sumiu, filha da puta. Olha lá. Aham, ok, ok Mas eu tive uma ideia, se você tiver caído e quer evitar se estressar em um freddy Então, tenta ficar morto, você sabe, vá limpo Então há uma chance, talvez não pense que você esteja com o freddy E a Bonnie sempre da esquerda Aí o freddy não sei o que ele faz Ah, eu esqueci Eu acho que o freddy vende tudo que é lugar, eu acho Ok, eu vou deixar isso Até a próxima Acabou já Ela voltou lá para os bastidores Tá bom, só tem ela ainda Ai meu Deus, ai 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 Ninguém ainda Tem que ficar de olho nisso aqui, né Ai a Foxy A Foxy Sumiu Tá bonita lá ainda Fica ai mesmo, filha Ok, beleza Tá Não mexe mais Não mexe mais Não mexe mais Ele sumiu? Ah não Tá, espera essa bicha Tá, voltou para ali Beleza, tudo bem Ai Ai eu vou demanhar Tudo bem, tá tudo bem Tá de boa Fodeu São duas da manhã Tô com 65% de bateria Develo Mano, só ela tá Acho que a Bonnie acabou de sair Não, mano, ela não A Bonnie tá de boa A Bonnie tá de boa Não sei o que que tá rolando Mas é isso ai Dá 4 Caralho Caralho, velho Vai dar 40% de bateria E não... Não deu 4 horas ainda, velho Visão dele Ha 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 Macho Mano, eu não vou olhar ali Porque a Bonnie não sai dali Eu acho que ela não vai sair dali nunca mais Eu espero eu 3 da manhã Dá 4 da manhã, mano Não vai dar tempo Não vou conseguir ver A bateria vai acabar e eu vou morrer Acabou pra mim, acabou 4 da manhã 4 da manhã É só agora, né Saiu todo mundo Saiu todo mundo Todo mundo sai Ai, boa Fox Fudeu, velho Meu Deus Meu Deus Não vai dar tempo, mano Eu vou morrer Mamãe Mamãe Tá com os nervos Quem andou? 5 da manhã 20% Será que dá, graças a Deus Ou não Ou não Não dá Ah, não vai dar Sai daqui, Bonnie Tá, eu acho que dá agora Eu acho que agora dá, eu acho Ai, meu Deus Ai, meu Deus Que tenso Que tenso Não pode ficar muito tempo na câmera Porque se não, se aparece o bicho aqui Todo mundo não ocorre muito Mano, eu não vou olhar, eu já sei como é Eu vou olhar aqui só Que isso? É time, meu caralho, vagabunda Tira 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 Cristo Fudeu, agora fudeu